Ei galera, o golzinho já tá fazendo, vale a pena, acabou aquele gás né, quase não acaba o gás, acabou o gászinho, o Diego tá ali na frente, será que ele foi? Olha lá, o golzinho, já era meu filho, já era, já era, o golzinho tá chegando aqui ó, não deu nem tempo de chegar no posto mano, a gente saiu da oficina e falou assim, vamos direto pro posto né, não deu tempo de chegar no posto, sai porra ali ó, vamos lá, sorte de ser leve, o Cacá é levinho hein, então tava fudido, é pra batizar ele, é pra batizar ele, bem vindo ao mundo dos AP turbinado, olha lá que bonito, olha que imagem bonita, tá fazendo um Cooper aqui ó, olha, acabou o álcool do posto, ah mentira, se não tem álcool no posto, é mentira, errar até o cara que trollou agora, olha só de raiva, você vai lá e fala que ele pôs 5 reais, 2 reais, 2 reais, ele pôs 2 reais, o rapaziada do cara do posto que trollou a gente aqui, o frentista, falou que ele ia acabar do álcool do posto, olha meu irmão, põe 2 reais pra nós? 2,50 reais por quê? 5 eu tenho aqui ó, ela tem uma camisinha, olha só. Ô louco parceiro, você quer matar ele do coração? 2,10 Hã? 2,10 2,10 2,10 2,10 O cara fica de cara não, os cara vem empurrando, bota 2,10 E aí a gente não vou falar nada Vintão de lei, vintão vintão né? Vintão de lei, no APzinho tem que pô vintão 22,10 agora E aí voce, 22,10 Ah moleque, agora me honou O que é que vem essa chave pra não é nada? Chega ali Moleca, seja bem vindos aqui a mais um episódio do Turbinando Sonhos A gente acabou de sair com o carro do ipe, fizemos o primeiro rolê, agora a gente foi Sair pra almoçar E mostrar pra esposa dele, né Que vai ser nesse vídeo aqui pra gente ver a reação dela E... Acabou o gás mesmo pra mim, rapaziada Você acredita? Não, você acredita, né? Tá no meu canal, tem que acreditar Ficou lindo demais, mano Só que tá meio altinha a frente só, né Tá bem alta a frente, tem que dar uma baixadinha na frente Não dá pra voltar, pelo menos tá de boa Ah, não, vai dar pra voltar, transferir Não chama atenção Aí depois chega lá, você dá um tombinho E aí, mano, qual que você acha que vai ser a reação Da sua esposa na hora que ela vê o carro, vê o motor Que a gente fez em 4 dias Mano, na hora que ela chegar, a gente está escutando o barulho do carro E vê ele com essas rodinhas todas, ela vai ficar de cara Você acha isso, né? Chorar ou não vai, não, né? Não, chorar não é Ela não é tão assim pra carro, né? Mas vamos pegar a reação dela pra ver o que ela vai falar Ela vai ficar de cara, velho Bora Então, obrigado, irmão Valeu Partiu então, molecada Vamos lá buscar a esposa do Aleph Ô, liga pra ela, fala pra descer já Falei Ela já tá aí embaixo já Já desceu, né? Já desceu? Já Cara, quero ver a cara dela, mano Mano, ela vai ficar de cara, velho Ah, ela quer ver o barulho, velho O barulho de bagulho Ainda bem, porque ela imagina que fosse, né? Eu falei pra ela, porque o carro tá alto, o barulho tá alto Não, e não é que ela entrar aqui, vamos dar um pre-corte Vamos, vamos, vamos Não é que ela entrar na frente do hotel, não é que é mancá-la É, porque a gente sair do nada, você fica filmando aqui assim, ó Aí eu pego, não, de boa, não é nem pra nada Aí, de repente, eu... Vai ficar legal, mano Vai ficar doido, vai ficar doido Olha a cara dela Vai lá, cara dela Olha lá, olha lá E aí? E aí? Gostou? Gostou? Por que vocês não vinham com ele? Por que? Ah, não sei, ele já tá ficando pronto pra andar Olha lá, vai lá, abre o motor pra levar o motor lá Vamos lá Nossa, que da hora Ó que top ficou Sério? Já tá pronto mesmo? Já, agora a gente só vai acertar ele Mas já tá... Que da hora, cara Eita Nossa, gente Ela ia mandar o eita porra? Cara, que da hora Outra vida, né? Ó Nada a ver com o que era antes Nada a ver Ficou mais bonito, né? Que lindo Parabéns Gostou? Agora a Agnes tá mais turbinada agora, né? Mais turbinada? É Pouquinho turbinada Olha isso, linda Ficou perfeito, né? Olha a galinha Que da hora, linda Ficou top, né? Que fofinha Ficou da hora, né? Olha isso E ó, vou falar pra você Ele ajudou a fazer tudo, viu? Sério? É, você vai ver nos vídeos Ele ajudou a montar motor Ajudou a colocar pistão Ajudou a pintar Ajudou a lixar Fez, tipo assim Praticamente tudo que eu fiz Ele fez também Tava junto Que da hora É nóis Vamos almoçar então agora? Tá com fome? Quero só agora Dois da tarde já, né? É Então vai, vambora Vamos almoçar Chama no pre-corte, filho Vai Ó o boné aí Tá ruim pra sua perna aí? Não Só que assim O carro tá totalmente desacertado Sabe? É a primeira escolha Que a gente tá dando hoje Então a gente tem que fazer O acerto dele Tá dando umas falhadas Mas tá funcionando Olha como é que ele funciona agora Olha, sabe? Pedinho no botão aqui, ó Não tem isso Tem chave? Tem chave Não, com chave Tem que ter a chave Não, com a chave Tem que ter a chave É esse barulho que vai ficar? Não, ainda for escape E olha, ele tá tão alto Ele tá tão alto, né? Não Aí, olha, já tá te sentindo Mas ela gira tão alto Ó, você é doido andar direto? Não Eu achei que tava assim Os vizinhos perdem a conta, velho Ah, isso é E esse barulho aqui é alto? Ela tá só aqui, ó Meu Deus Olha, cara, é isso aí Vamos comer agora Vou levar eles pra almoçar A gente ia comer num lugarzinho, mano Que tem uma carninha, uma joquinha Que você vai curtir, velho Sério? É, é bom pra caramba Tô demorando, é nóis Tô morrendo de fome De cara, são de duas horas da tarde já, né? Duas horas da tarde, já Vamos que vamos, então Ó, aqui a gente trata os inscritos bem, rapaziada Olha esse banquete aqui, meu irmão O que é isso aqui? Isso aqui é um contra? Picanha e contra, né? Nossa, que picanha linda, rapaziada Olha isso aqui Tá com fome? Diz que ela tem rostinho de princesa E fome de mendigo, é isso? Fome o quê? De mendigo? Vamos ver hoje, né? É quase isso, é tiopiana Já trabalha em casa? Não é O que você acha que vai gastar mais? O álcool do golzinho ou o mercado com ela? Ah, vai ficar equilibrado, né? Olha aí, molecada, ó Dema quer almoçar Domingão Praticamente Bem dizer, hoje é o penúltimo dia seu aqui, né? Seria o último dia hoje Pro via das dúvidas, né? É, vai ter que ter Amanhã vai ser pauleira também E graças a Deus, terça-feira eu tô livre de você Brincadeira, mano Ó, eu tô falando aqui Já falei uma vez Vou falar de novo Você já não é mais meu inscrito Você é meu amigo, caralho Poxa, que isso, mano Prazer, isso é louco Pra mim também Ele era um ídolo Agora você tá num ídolo E um amigo Mais que isso Agora é um ídolo Você tem o WhatsApp, né? Ó, esses dois aí, ó A dupla A dupla A dupla é fera também, mano A dupla é maravilhosa, velho Isso aí, ó Domingão A gente vai gravar mais alguns vídeos pra vocês hoje, galera Eu quero ver se eu levo isso pra conhecer mais alguma coisa Londrina Comer mais alguma coisa Ontem a gente já comeu um havaianinho, né? Não, topo Gostou do havaianinho? E a sobremesa? Nossa, pesada Aquela, acho que é a gente comer de novo Antes de ir embora Você quer comer de novo? Nossa, eu quero Sério mesmo? Gostou tanto sim? Muito bom Mas você gostou da comida ou da sobremesa? Entendi Pensar se eu levo a vontade de novo Eu na hora que eu olhei essa eu falei Ah, será, né? Ele é meio enjoado É, eu sou enjoado Na hora que eu vi o negócio eu falei Ah, será? Meu, na hora que eu comecei a comer É muito bom É demais, né? Então vai, vamos comer aí Tchau